Vou passar a agenda para você se programar, porque hoje tem muito jogo na TV, tem estreias de Palmeiras, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino na Libertadores, Inter e Fluminense na Sul-Americana e Liga dos Campeões. Liga dos Campeões começa 4 da tarde com Chelsea e Real Madrid, com transmissão da TNT e da HBO Max, e Vila Real e Bayern de Munique no mesmo horário, com transmissão da Space e da HBO Max. A Libertadores começa às 7 da noite com Red Bull Bragantino, enfrentando o Nacional do Uruguai, com transmissão da Comebol TV, que também transmite Talheres e Universidade Católica a partir de 7 horas. E América Mineiro e Independiente de Vale, no mesmo horário, tem transmissão de ESPN e Star Plus, assim como Aliança Lima e River Plate, às 9 da noite, com transmissão da ESPN 4 e da Star Plus. Deportivo Tátira e Palmeiras, também 9 horas da noite, com transmissão da ESPN e da Star Plus. Deportes Tolima e Atlético Mineiro, é transmissão da Comebol TV, em 9 da noite. E aí, 11 da noite, para encerrar essa rodada cheia, Independiente Petroleiro e Emelec, com transmissão da ESPN 4 e da Star Plus. A Sul-Americana começa às 7h15, com Fluminense e Oriente Petroleiro, diretamente do Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão da Comebol TV, que também vai transmitir 9 de outubro, que vai receber um Internacional em Guayaquil, às 9 e meia da noite. Uau!